O presidente da UNITA exige explicações sobre o destino dado aos fundos de reservas constituídos com os excedentes do petróleo angolano. Segundo Isaías Samacuva, a queda do preço do petróleo no mercado internacional apela ao recurso a tais reservas para contrapor os efeitos da nova crise económica. O presidente da UNITA discorda que os angolanos sejam novamente obrigados a apertar os cintos em função da nova crise económica decorrente da queda do preço do petróleo no mercado internacional. Se o boom do petróleo durou tantos anos, para onde é que foram os excedentes que sempre nos disseram existir? Onde está a economia consolidada como está? Estamos a dizer-nos, porque teríamos reservas suficientes, teríamos a capacidade de contornar esta crise do petróleo. Para Isaías Samacuva, o facto eleva o nível de insatisfação dos angolanos. Os cidadãos angolanos estão cansados e eles demonstram-no claramente que chega de ditadura, chega de injustiça, chega de sofrimento. O líder do meio partido da oposição angolana entende, por isso, que o regime atual tem dias contados. Sentença que, segundo o político, há de ser ditada pelo próprio povo. Eu estou quase certo. Não há povo nenhum do mundo capaz de permitir a situação que vivemos por muito mais tempo. Então, é preciso que as políticas mudem, porque senão, nós não vamos poder continuar assim. Isaías Samacuva fez tais pronunciamentos à margem da cerimônia de cumprimentos de fim de ano aos militantes e quadros do seu partido.